O Salvador é o menor país das Américas, cerca de 20 mil km², mas que tem a maior densidade populacional também das Américas, cerca de 7 milhões de habitantes, altamente desigual, terras confiscadas e distribuídas para cerca de 5% da população, para latifundiários, cafeicultores. No início do século XX, esses latifundiários, cafeicultores, formam uma aliança com as Forças Armadas Salvadorianhas, justamente para preservar esse sistema altamente desigual, e salvaguardar os seus interesses. O salário da Guarda Nacional, nesse primeiro momento, inclusive, era pago do próprio bolso desses cafeicultores. Bom, agora, indo ao nosso objeto aqui de estudo, a Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, que não nasce do nada, tem todo um recorrido histórico aí, faz parte de uma série de movimentações, inicialmente urbanas, mas que depois vai incorporar também o movimento campesino, e vou tentar recontar rapidamente um pouco dessa frente nesse episódio, para que a gente possa entender a reação que vai vir depois. Uma reação altamente violenta, financiada, treinada pelos Estados Unidos, com organizações paramilitares e com as Forças Armadas Salvadorianhas. Do Congresso Centro-Americano dos Trabalhadores, realizado em São Salvador, ao Encontro Nacional dos Trabalhadores, também em São Salvador, e a Organização da Confederação dos Trabalhadores de El Salvador, a COIS, a gente chega ao estabelecimento, então, na década de 30, do Partido Comunista Salvadoreño, esse primeiro momento ainda definido ali por lutas mais urbanas, e que vai incorporar também a luta campesina com a atuação, quando vem o Augustinho Farabundo Martí, ele próprio, um dos fundadores e dirigentes desse Partido Comunista Salvadoreño, que vai ser assassinado em 1932 por forças militares salvadoreñas, treinadas, financiadas pelos Estados Unidos. Obviamente, as manifestações não vão cessar com o assassinato dele, tampouco a violência, a repressão, essas mobilizações campesinas e urbanas. O ápice vai acontecer em 1980, quando é assassinado o arcebispo Oscar Romero, que a gente vai ver no próximo episódio, em março de 1980, e em outubro, então, de 1980, frente a essas repressões, inclusive ao assassinato do Oscar Romero, determinados grupos de resistência formam, então, a frente Farabundo Martí para a libertação nacional. Entre esses grupos, as Forças Populares de Libertação, o Exército Revolucionário do Povo, as Forças Armadas de Resistência Nacional, as Forças Armadas de Libertação e o Partido Revolucionário dos Trabalhadores Centro-Americanos. Bom, formam a frente para a libertação nacional, libertação contra fome, analfabetismo, doenças, pobreza, libertação de mulheres, homens, campesinos, urbanos, e, principalmente, libertação contra intervencionismo estadunidense, contra o imperialismo dos Estados Unidos. Isso fica evidente desde os seus primeiros manifestos da frente. Como vocês podem imaginar, a reação vai vir com força por parte dos Estados Unidos, financiando, treinando militares e mesmo membros de grupos paramilitares que vão atuar fazendo frente a esse movimento e tentando coibir a expansão desse movimento revolucionário. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL